Fala pessoal, beleza? Vim ensinar a vocês como está ganhando este item Limited dia, ser gratuito, muito fácil de ganhar Tem um pouco mais de 83 mil cópias O item ganha neste mapa, link na descrição Inclusive eu tenho um site onde eu vendo código de item virtual Roblox Tem bastante tipo de código Também vendo faca do Moodle Mr. 2 Se quiser visitar o site, link na descrição Então para ganhar um item vocês vão vir aqui Vocês não vão começar aqui, aqui eu estou no Mundo 2, tá bom? Eu já vim aqui para poder acelerar o processo Mas aqui no Mundo 2, vocês vão clicar aqui na missão E vocês vão procurar a missão do item, tá bom? Que é essa daqui, ó Aí vocês vão procurar aqui Essa daqui é a missão do item, deixa eu ver qual que é Que eu já terminei a missão do item Agora tem que encontrar aqui, aqui Aí vocês tem que ficar pulando, galera 10 mil pontos, aqui eu já completei aqui devido a um bug, tá bom? Então aí o que acontece Vocês precisam ficar pulando, tá bom? Aí vocês pulam 10 mil pontos Para vocês pular mais alto é só vocês pegarem as frutas, tá bom? Aí vocês ficam pulando, 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 pulando Aí você vê o processo aqui Às vezes pode bugar o processo, igual aconteceu para mim Para mim estava mais ou menos assim Mas completou a missão Porque eu já tinha completado uma vez Só que não consegui resgatar o item Aí eu saio de servidor Aí a missão ficou aqui Aí de repente eu completei a missão, tá bom? Mas o objetivo é vocês ficarem pulando Vocês conseguem ver o processo dela, tá bom? Às vezes sim, às vezes não Varia de conta para conta, né? Aí quando vocês pular 10 mil pontos Vocês clicam aqui para resgatar o item Aí vai aparecer para vocês resgatar o item E vocês resgatam É uma coisa meio bugada Mas vocês entenderam, né? E para você vir aqui para o mundo 2 É vocês vêm aqui, ó No teleporte Do mundo 1 Que eu estou indo para o teleporte do mundo 1 aqui Vocês vão começar aqui Aí vocês tem que vir aqui no teleporte do mundo 2 E para você ir lá Você tem que ter nível 20 Os níveis vocês conseguem pegar nas frutas, tá bom? Então vocês pegam uma certa quantidade de fruta E vai aqui, ó No teleporte Aí vocês vão ir para o mundo 2, tá bom? E aí no mundo 2 Você faz a missão Que é ficar pulando aí um monte Até completar a missão, tá bom? Você também consegue resgatar o item por aqui, ó Tá bom? Então galera Esse foi o vídeo, né? Vou ficando por aqui Já deixa aquele like Se inscreva no canal E é isso, galera Vou ficando por aqui E nós estamos no próximo vídeo E nós estamos no próximo vídeo